Olá, se a vacina contra a Covid-19 já estava no topo dos desejos de Natal de milhões de brasileiros, o início da vacinação no Reino Unido, no último dia 8, aumentou ainda mais essa expectativa. Mas o que os brasileiros podem realmente esperar? No Câmara Debate que começa agora, eu converso sobre política de vacinação com dois deputados médicos, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais e Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul. Senhores, muito obrigada por terem aceitado nosso convite para esse debate, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Luiz Ovando, eu começo pelo senhor? E a pergunta é exatamente a que eu fiz na abertura do programa, o que que os brasileiros podem esperar? Nos últimos dias, o ministro da Saúde falou do início da vacinação em fevereiro, março, mas agora sinaliza com a possibilidade de um início em caráter emergencial em pequenas doses em dezembro ou janeiro. O que que se pode esperar? Maricela, inicialmente, muito obrigado pelo convite, quero saudar aqui o meu colega, o Mário Eringer. Você pronunciou Eringer, né? Isso. É Eringer. O nome é alemão, é Eringer, mas brasileirado, tem 200 anos no Brasil, pode ser Eringer mesmo, que lá na minha terra eu ganho voto é com isso. Eringer, mineiro, né? Mineiro. Tá certo, Mário. Eu chamo você de Mário, então saudável. Fica a vontade. É uma satisfação, inclusive, poder participar do Câmara Debate, a Maristela sempre nos dá essa oportunidade e privilégio, e dizer para os telespectadores que, na verdade, a vacina colocou-se nela uma grande expectativa. E Covid, ou seja, as doenças derivadas do coronavírus, né? 19, o novo coronavírus, como é colocado, tá nos concedendo oportunidade de aprendizado muito grande, principalmente das exposições, ou seja, das manifestações clínicas, e a gente tem visto ao longo desse ano. E agora, em relação à vacina, existe ainda muitos questionamentos, mas aquilo que verdadeiramente funciona, que é a eficácia da imunização, isso não é questionado. Umas com mais eficiência, outras com menos, mas aí o cuidado epidemiológico daqueles que são responsáveis e respondem, na verdade, por esse tipo de abordagem, vacinar mais ou menos pessoas para que verdadeiramente a população seja protegida. Nós gostaríamos de ter essa vacina o mais rápido possível, esse é meu posicionamento, sem obsessão, mas seguindo naturalmente aquilo que se faz necessário, com segurança, passando exatamente pela manifestação da Anvisa, os seus critérios técnicos e científicos, e algumas situações, essa questão emergencial que foi muito bem colocada, e a gente é amparado por lei, inclusive a lei 14.006, mostrando que alguns órgãos internacionais de avaliação, como é o caso do FDA, como é o caso do EMA europeu, enfim, já tendo aprovado algumas vacinas, o governo brasileiro ficaria inteiramente à vontade para adquirir isso e colocar de forma emergencial para as pessoas que verdadeiramente precisam e que estão na linha de frente, como policial, médico, enfermeiro, aqueles que precisam e continuam prestando serviços indispensáveis e insubstituíveis. Então, esse é o meu posicionamento, Maricela, acredito que seja praticamente o mesmo do Mário, e a gente está aberto para continuar discutindo sobre isso. Obrigada, deputado. Deputado Mário Eringer, colocando mais um elemento de conjuntura nessa questão, recentemente pesquisadores cientistas do grupo técnico encarregado de auxiliar o Ministério da Saúde na elaboração desse plano de imunização, apresentaram um manifesto pedindo que a vacina que está sendo elaborada em parceria do Instituto Butantan e a empresa chinesa, que ela seja colocada entre as negociações no governo o mais rápido possível. A Anvisa também acaba de aprovar regras para autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental das vacinas contra a Covid. Agora, é preciso que os laboratórios pleiteiem essa autorização. Com o que os brasileiros efetivamente podem e devem sonhar agora nesse final de ano, deputado? Bem, Maricela, o maior sonho, o melhor sonho seria que a gente hoje já tivesse a melhor vacina com a melhor efetividade e funcionando 100%. Quero aqui dar um abraço no Luiz Ovando, prazer estar falando aqui com você, Luiz. É sempre um prazer estar discutindo temas que são de importância da sociedade. Obrigado, Maricela, mais uma vez por esse convite. Tudo que o Luiz falou no trecho que ele iniciou, eu corroboro e com certeza estou junto. O que isso não pode deixar, e que a gente não deve deixar, é que se politize esse tipo de situação. Qualquer vacina que vier com efetividade de 50, 70, 100, e aí vai caber aos nossos cientistas, aos nossos técnicos, estabelecer tempo de revacinação, os protocolos corretos, tudo isso pra gente é muito bom. Eu acho, sim, que o governo devia se desvestir de um preconceito, se o há, e aceitar essa discussão de maneira ampla e franca, porque o que importa nesse momento é o bem-estar da sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um momento de recrudescência. Eu não chamo de segunda onda, o que já era esperado isso acontecer. Recrudescência. O vírus chegou na classe alta, foi transmitido às classes sociais mais baixas através dos empregados, viajou pelos ônibus municipais e intermunicipais, foi para as periferias, contaminou de maneira importante as periferias, e claro que a sociedade, a classe média que pôde se proteger e pôde durante algum tempo ficar escondida, ela ficou, mas só que ela chegou no momento de exaurir-se a paciência e essas pessoas saíram. Nós vamos assistir pessoas muito mais próximas e mais conhecidas da gente, contaminadas e falecendo nesse momento. Você não tem a dúvida, nós estamos vivendo um momento de recrudescência, nós vamos voltar ao patamar de mil doentes mortos por dia, já chegamos a 800 e poucos ontem, e o que importa para a gente é despolitizar essa disputa e dizer claramente, nós estamos aqui para fazer um bem-estar, um trabalho que atinge a sociedade de maneira a protegê-la intensamente, completamente, coletivamente. O grande, o grande disputa nesse negócio, se é coronavax, se é do Butantan, se é do Instituto de Manguinhos, se é a americana, se é a chinesa, se é inglesa. Na minha concepção como médico, como pessoa interessada e a minha vida inteira, eu me dediquei à medicina e uma das grandes vitórias da medicina, quando eu era lá no início da minha carreira, já se vão alguns anos, a gente já tem um tempinho de rodagem, eu e o Luiz Ovando já tem um tempinho de rodagem, a poliomielite era uma doença que aleijava, aleijava, eu quero usar esse termo, aleijar, exatamente para que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam. Era muita criança com polio, eu aprendi a operar muita polio, porque eu sou ortopedista, transposição tendinosa, alongamento de membro, capsulotomia para o membro não ficar, fizemos muita coisa. E aí, a vacina antitetânica, que começou, começou, arquitetânica, desculpa, da polio, começou a ser efetivada, hoje a gente praticamente não tem poliomielite. A vacina, nesses casos da polio, é uma vacina definitiva. Essa vacina do Covid pode não ser, pode durar três meses, quatro meses, seis meses, a recontaminação já está ocorrendo, posso garantir que está ocorrendo, então nós temos que ter esse cuidado. Importa sim, ô Maricela, é que não importa se a vacina é do Butantan, se a vacina é da China, se a vacina é de Manguinho, se a vacina é de quem for. Interessa na minha concepção, é que o povo brasileiro tem acesso, tem a direita vacina, e vou mais longe, talvez as pessoas não concordem comigo, não sei o que é que o Luiz acha disso, sejam obrigadas a vacinar. Aí só, mas isso é constrangimento, não, o bem coletivo, na minha concepção, está maior do que a decisão individual. Ok, deputado. O deputado Lizovando, eu queria ouvi-lo, obviamente, sobre essa questão da obrigatoriedade ou não, que o deputado Mareirin já traz com o nosso debate, mas eu quero falar de outro ponto também. O ministro da Saúde disse recentemente que o governo federal vai fazer chegar aos estados as vacinas, sejam lá quais forem elas, e que caberá aos estados fazer essa distribuição para os municípios. Mas, logo em seguida, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Exército vai trabalhar também nisso e que vai trabalhar na distribuição e mesmo na montagem de postos de vacinação. Essa logística, inclusive, considerando as diferenças de armazenamento dos vários tipos de vacina, isso já não deveria estar pronto, uma vez que o Brasil tem uma grande expertise nessa questão de vacinação? Marcelo, o que acontece, na minha forma de ver, é que nós não podemos deixar de prestar a nossa homenagem e reconhecimento ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre esteve presente nas grandes questões sociais, políticas, de infraestrutura sendo necessárias. E aqui, não há dúvida disso. O que nós precisamos, como muito bem disse o meu dileto colega duas vezes, deputado e médico, Mário Ellinger, de que, na verdade, nós precisamos despolitizar. Mas o que tem acontecido? Governadores que só sabem fazer política, eles não perdem a oportunidade. São vantagens que se consegue e chega a ser um determinado ponto. A grande questão está sendo vivida entre São Paulo e governo federal. E aí tem a Coronavac. E aqui, apenas um comentário rápido, para a gente poder entender de uma forma bem clara essa questão. Coronavac, nome da vacina, Sinovac é empresa. E o que está acontecendo? Tudo que vem da China hoje, a China passou por uma fase de aquisição de credibilidade ao longo das décadas últimas, principalmente das três últimas décadas, e que saiu daquela situação de um país, inclusive, campestre, para uma situação de comando total de muitas questões revolucionárias, do ponto de vista tecnológico. Mas o sistema político da China continuou o mesmo. E aí, o que a gente vê aqui? Isso vale a gente comentar um pouquinho. O que a gente vê aqui? A gente vê um país que escondeu o vírus, um país que não teve compromisso com a verdade por ocasião do vírus, um país que escondeu aqueles que estavam, inclusive, divulgando e dizendo que o vírus estava disseminando. O país não tomou as medidas da época que tinha, tanto é que saíram mais de 5 milhões de pessoas da região de Wuhan, espalhando o vírus pelo mundo quando deveria ser. E aí vem, eles fazem a vacina. E a questão da vacina, eu acho, como médico, que a vacina, que a tecnologia da vacina do Coronavac, ou seja, da Sinovac que faz, é a vacina tradicional, é a vacina do vírus atenuado, que você estimula através das proteínas do sistema imunológico, respondendo adequadamente. Mas essa história, essa credibilidade da China para trás comprometeu a sua influência científica, inclusive. Então, as pessoas têm receio para esclarecer o porquê que as pessoas estão com o pé atrás. Então, quando diz assim, vai tomar vacina obrigatória, existe uma certa resistência exatamente por esse aspecto histórico. Outra questão é por que o governo brasileiro estava todo mundo correndo na mesma faixa, inclusive ninguém na frente na fase 3 de experimentação. Por que o governo brasileiro optou e opinou dando preferência à Universidade de Oxford e à AstraZeneca? Na minha avaliação, eles nunca disseram exatamente por quê? Porque, de uma maneira geral, nós vamos pela credencial, nós vamos pela tradição, nós vamos pelo respeito. A Universidade de Oxford é uma universidade que tem respeito do ponto de vista científico e tradicional, por isso. Mas é uma vacina que, comparada à da Pfizer, que é americana, ela dá 70%, 75% de efetividade. Isso é ruim? Não. Se nós pegarmos, inclusive, os vírus que nós usamos na vacinação para influência anualmente, elas dão uma efetividade de 40%, 50% e todo mundo vacina. E ninguém sabe disso. Então, na verdade, o que a gente fala em termos de logística, o governo está aprovendo essa logística e o Exército está sendo chamado para ajudar. Então, aquilo que precisa ser feito, que precisará ser feito, naturalmente, o governo vai fazer através do Ministério da Saúde, dando condição de que todo brasileiro, na sua escala hierárquica de prioridade e vulnerabilidade, receba a vacina de forma adequada. Deputado Maririnho, para a gente terminar a nossa conversa, falando nessa questão da coordenação por parte do governo federal, recentemente houve aquela reunião de governadores com o Ministro da Saúde e depois da reunião a gente viu vários comentários de governadores criticando a politização do tema. A minha pergunta é, se não houver uma coordenação efetiva do governo federal, isso pode levar, inclusive, a um aprofundamento da desigualdade regional que existe no Brasil? Porque estados que tenham mais dinheiro vão correr atrás para comprar vacina e garantir a vacinação vacinação da sua população e estados mais pobres vão ficar dependendo da ação do governo federal. Bem, Maricela, eu vou fazer um comentário aqui, retrospectivo, eu acho que o governo federal perdeu a grande oportunidade de ser o grande protagonista nessa discussão desde o início, lá quando se falava da proteção, do distanciamento, do uso de máscaras, o governo perdeu essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta, eu convivi com o Bolsonaro, eu sou deputado de quinto mandato, eu convivi com o Bolsonaro há alguns anos e eu nunca tive problema com o Bolsonaro e, aliás, não tenho nenhum problema pessoal com ele, pelo contrário, nós tínhamos relações muito cordiais. Mas o Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer a coisa certa desde o momento inicial. Na minha opinião, ele foi mal aconselhado por algumas pessoas que estavam em volta dele, que, a pretexto de agradá-lo, levaram-no a alguma posição que não podia ser a posição ideal de um líder. Ele não precisava de tomar a posição, ele só precisava de liderar. E ele, infelizmente, não o fez. Nós estamos num segundo momento onde ele pode ter essa oportunidade dessa vez, porque não é lógico, como você mesma disse, que um Estado muito rico possa ter a vacinação para as pessoas do seu Estado e os outros não. E é esse o momento que a gente assiste, essa disputa do governador de São Paulo, fazendo provocações com o governo nacional e, inclusive, com todo o Brasil. Isso eu também não concordo. A posição do governador de São Paulo é uma posição quase que histriônica. É para a gente rir daquilo, porque está ficando ridículo uma fascinação por uma disputa presidencial à frente e que não era para estar se fazendo isso agora. Anunciar que vai vacinar todos os brasileiros que estiverem em São Paulo. O que ele está pretendendo com isso? Fazer uma corrida das pessoas a São Paulo? Qual que é a intenção disso? Que seriedade que pode ter uma coisa dessa? Então, eu não estou aqui, Paulo, Bolsonaro e protege, não. Eu estou aqui falando em nome da população brasileira. Eu acho que nós precisamos de seriedade e precisamos de liderança nacional. E o Bolsonaro tem a oportunidade agora de descer dos preconceitos, se acomodar nos melhores conselhos com as pessoas. E tem gente boa, eu garanto que tem, os melhores conceitos. Descer desses preconceitos e fazer uma grande organização. O Avando falou e agora, o Exército Brasileiro já deu exemplos maravilhosos de cooperação com o Brasil. O Exército Brasileiro pode ajudar nessa capilaridade? É natural que sim. Agora, se a nossa vacina for aquela vacina que tem que ficar a 70 graus, aquela de RNA, a 70 graus protegida, é uma outra estratégia. Se for a vacina chinesa, se for a vacina de Oxford, essas duas vacinas, elas ficam numa temperatura mais baixa. Isso é parte de quê? Da estratégia, do operacional que o Ministério da Saúde vai fazer. Então, tudo isso não é simples. Mas tenho certeza absoluta que nós temos no Brasil pessoas inteligentes, competentes e capazes. E se o governo não tiver, ele pode buscar fora. Fora na iniciativa privada, dentro de outros setores da sociedade, pessoas para compor um grupo grande de organização, sem preconceito, sem estigma, para que nós possamos, o mais rápido possível, tirar o Brasil dessa angústia. Porque eu tenho certeza absoluta, isso não acabou. Está recrudescendo. E a vacina, mesmo que ela chegue agora, em dezembro, nós vamos ter problema com Covid, se ela chegar em dezembro. Nós vamos ter problema com Covid, até no meio do ano, sem dúvida nenhuma. Se ela chegar depois, é mais um pouquinho. Então, é isso. O que nós buscamos, que nós entendemos, Maristela, me permitam, Luiz Ovando, a minha vemença aqui ao falar, o que nós precisamos é de organizar o Brasil. Nós precisamos de liderar esse processo, porque a pandemia, ela é a primeira desse século. A gente não sabe se outras virão. Nós precisamos nos preparar, porque o mundo está em constante modificação e a ciência precisa ser respeitada e preservada e estimulada no Brasil. Eu diria, deputado, que eu apostaria que o Ministério da Saúde tem esse pessoal, essa equipe, essa equipe de técnicos, servidores públicos capacitados para liderar isso e com a expertise de quem coordena o maior programa de vacinação gratuita do planeta. Senhores, muitíssimo obrigada pela participação no Câmara Debate. Foi um prazer. Eu conversei com os deputados Maririnha, do PDT de Minas Gerais, e Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, sobre políticas de vacinação contra a Covid-19. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá. Legenda Adriana Zanotto